MÚSICA 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 A fotografia é, simultaneamente, uma ferramenta profissional, que é um trabalho pequeno, que é de uma outra forma, e uma oportunidade de olhar e de trazer consigo para casa. Sobre a forma e imagens, um pouco do calor humano, do que o livro, das sensações e das emoções que se encontram nos locais de Verão, apaixonadamente. Boa tarde. A razão que me traz aqui hoje, como já foi dito, é falar um pouco, descontraídamente, sem grandes formalismos e nem compras, um pouco sobre viagens e sobre fotografia em viagem. Quando viajamos, fotografamos, para nos recordarmos daquilo que vimos, já que outras coisas nós não conseguimos trazer, aquelas que comemos pelo caminho, de uma maneira ou delas ficam lá, mas as imagens nós podemos trazer. Portanto, o que eu tenho aqui para vos apresentar hoje é, de facto, uma abordagem descontraída deste tema, que é, simultaneamente, uma paixão e também, em alguns casos, uma imposição profissional, que é viajar. Assim, repare, se quisermos abordar a questão das viagens, por exemplo, todos os dias eu desloco o ponto A, no laranjeiro, até ao ponto B, na cidade universitária, onde trabalho. Portanto, faço todos os dias esta deslocação. Pois, às vezes, a cidade universitária tem que deslocar até à baixa e, então, eu desloco do ponto B para o ponto C. Por vezes, inclusamente, tenho que ir até, por exemplo, ao Parque das Nações e vou até ao ponto de dia. Às vezes, o meu dia complica-se e faço mais deslocações durante o dia. Sinceramente, às vezes, os dias são bocados ópticos e a coisa realmente complica-se bastante. Agora, a questão é, será que isto é viajar? Na realidade, não é. Qual é que é o problema aqui? Por que é que isto não é viajar? Será uma questão de escala? Será que este mesmo tipo de deslocações, de ponto em ponto, mas a uma escala maior, já seria viajar? Não, também não é viajar. Viajar não está na escala, não está no ponto A nem no ponto B. Viajar está num estado de espírito, está na maneira como se encara a deslocação e o que é que se tem em vista com essa deslocação. Por que é que aquelas deslocações que eu faço todos os dias, do ponto A para o ponto B, normalmente, não são viagens? Não são viagens porque eu não tenho cachorra para isso naquele dia, nós temos que chegar rapidamente a um sítio e, basicamente, é deste modo que vamos logo para o ponto A para o ponto B. A viagem não é isto. A viagem não é o nosso destino. A viagem é sobretudo nós focarmos no processo. Viajar é um processo. E, durante esse processo, nós já percebemos daquilo que se passa à nossa volta. Portanto, reparei, naquele mesmo autocarro eu poderia estar a viajar, desde que eu me focasse naquilo que se passa à minha volta, usufruísse daquela deslocação, visse, olhasse em torno e, de alguma maneira, trouxesse algo novo daquela deslocação. Se me centrar apenas no objetivo que é aquilo que, muitas vezes, no dia a dia, nos move, então, nesse caso, não estamos a viajar, estamos a deslocar. Ok. Fazendo esta introdução, então, voltando um pouquinho a mim, na medida em que estas imagens são imagens minhas de viagem, esta apresentação hoje vai focar-se, vai centrar-se um pouco mais em mim do que é normal. Eu também não estou habituado a fazer apresentações em que haja uma percentagem tão grande de mim em elas. Mas, começando pelo início, como já foi dito, eu sou paleontólogo, portanto, levo a minha vida, por um lado, ensinando aspectos relacionados com os fósseis e, por um lado, investigando os fósseis, portanto, enquanto professor universitário, eu tenho essa questão de partente, portanto, docente e a partente de investigador. E sou docente e investigador na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no Departamento de Geologia. Aqui tem uma imagem minha, uma selfie, antes de se falarem de selfie, já nós as fazíamos, uma selfie em trabalho de campo na República Dominicana, só para terem uma ideia, neste momento aqui, assim, neste dia, eu estou com os pés dentro da aula, mas isso faz parte do trabalho de campo, com o equipamento visível, normal, de trabalho de campo, no GTS, para saber onde estou, quando recolho as amostras, eu tenho que registar onde as recolhas, mas depois, mais tarde, poder fazer os relatórios e, ponto público, as discursas dizeram onde é que elas ocorrem, e, precisamente, porque sei onde estou, por causa do GTS, também tenho aqui a faca de mato, enfim, por si acaso, como dizem os colegas castelhanos. E, nestes sítios, também se encontram, normalmente, aspectos interessantes pelo caminho. Não uso, nem nunca usei a faca de mato, para pôr em risco a vida de quem quer que fosse, vertebrado ou invertebrado, sangue quente ou de sangue frio, mas, às vezes, é necessário algo para afastar certos, enfim, passageiros, não diria indesejáveis, mas, enfim, de alguma maneira, nos causa um certo, enfim, um certo desconforto. Devo dizer que esta tarantulazinha não é feminosa, se fosse feminosa, eu não a deixaria subir do meu braço, e até que é uma sensação agradável. Enfim, o bicho até é peruvo e aquilo dá assim... Imaginem, é uma espécie de um gato, mas com oito papas. A sensação é mais a que a meta mesmo. Por outro lado, também já sou membro do centro, de Arqueologia da Almada há 37 anos, portanto, ingressei no centro de Arqueologia quando eu tinha 17 anos, portanto, daí, os 37 anos antes de enterrar coesas, e desde o ano passado, sou, com muito orgulho e muita honra, também membro da F4, da Associação de Imagem e Cultura de Alba. Feita esta apresentação, então, o que é que, de alguma maneira, por um lado, me levou a viajar? Acho que o bichinho da viagem deve ser como um bichinho da rádio, ou bichinho do teatro, ou bichinho da fotografia, ou outro bichinho qualquer. Quando um explica, pronto, a coisa acabou. Se a gente não explica, basta a gente imaginar que foi ficado e pronto. Portanto, a partir daqui, há sempre uma apetência para, neste caso, para a viagem. Eu não sou almadense, enfim, nascimento, sou alfacinha, mas já vim aqui para estas bandas, ou melhor e para o pior, há quase 50 anos, e, quando era mais jovem, morava ali para os lados do Cristo Rei, e, naquela zona, de facto, ocorrem fósseis. Andava, enfim, para se vir a lastras, a fim das do Cristo Rei, e encontrava bastantes fósseis. E, daí, assim, essa compulsão para estimularem-se objetos naturais, os fósseis. Como, por aqui, não era possível ter uma especialização em polonologia? Porque, tal como há 30 e tal anos atrás, ou tal como hoje em dia há 30 e tal anos atrás, a primeira abordagem em polonologia que se tinha na faculdade era por sempre a disciplina pela qual agora eu sou o responsável. Então, na altura, por um lado, houve a oportunidade e, por outro lado, houve a vontade de um esporte estrangeiro. O ERA Junts ainda não existia, a União Europeia, nós ainda não fazíamos parte dela, mas já havia possibilidades de sair. Então, na altura, através da Associação de Amizade Portugal do EDSS, surgiu a oportunidade de ir estudar para a União Soviética, eu não sabia muito bem para o nome, eu puder acolher para a troca já quis para a visita e depois, quando chegasse lá, eu não via. Eu tive a sorte e o privilégio, eu não sabia para lá, sim, porque não sabia para onde é que ia. Eu tive a sorte, o privilégio, eu ir para a Unesco, eu ir para a Unesco, eu ir para esta universidade, a Universidade Central de Unesco, pela Monosolvo, que é realmente a instituição de ensino superior mais prestigiada na... sorte. Sorte. Aqui tem uma imagem minha, em trabalho de campo na Crimeia, porque o trabalho de campo era realizado no livro de estudo da Universidade Central de Unesco, com duas pedagas minhas, a Olga e a Irina. Aqui sou eu, como venho assim, que é um gajo muito encorpado. Hoje eu já estou assim, um bocadinho, que é um tronco mais gasto, mas eu não era a José, era um gajo muito encorpado. E tenho, de facto, um orgulho, enfim, desmesurado da minha alma, na minha universidade, e aqui algumas imagens deste edifício. Repara, sempre que as imagens tiverem uma referência a um autor, não são minhas, todas elas são minhas, exceto aquelas que têm uma referência, têm a que as produzir. Aqui uma imagem composta da imagem da Universidade de dia e de noite, esta, uma imagem minha, do edifício da Universidade. Este edifício, ainda hoje em dia, é o maior edifício universitário do mundo. As universidades não se medem aos palmos, não é o tamanho da Universidade de Ponta, é o que se faz com a Universidade, mas o certo é que esta realmente é uma universidade que tem um edifício que não é fácil de esquecer. Desde cá de baixo até aos espigão ali assim, da estrela, são 240 metros, isto não nos diz muito, mas se compararem com o que vocês conhecem bem, se calhar, e assim, a coisa já tomou outra perspectiva. Se tivessem o Cristo de rei ali ao lado, ele ficava ali, mais ou menos, àquela altura. Mais ou menos à altura em que eu morei, durante dois anos, ali naquele local. Aqui tem, está para saber ali a parte do edifício central, depois, aqui são as faculdades, neste caso, três faculdades, Geologia, Matemática e Geografia, aqui a Faculdade de Física, a Faculdade de Química, há mais faculdades ali em torno, e, em particular, por exemplo, eu vivi naquela torre ali assim, porque eu acho que o lógico, não, o lógico não dá horas, o lógico não faz tic-tac, apesar de o estudador ter nove metros de grande, eu não ouvia o lógico, apesar de viver dois andares abaixo dele, ali naquela torre. Só para dar um exemplo, a Universidade de Lisboa tem um laureado Nobel, que é Gerson Luiz, em Medicina, em Portugal, há dois laureados Nobel, o outro é Saramato, docentes e investigadores da Universidade de Lisboa, há onze laureados Nobel. Prémios FIU, o Nobel da Matemática, tem seis laureados, o prémio FIU deve ter vindo quatro em quatro anos. É realmente uma instituição bastante, 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 muito concitulada. foi fundada num ano que para nós é um ano bastante fácil de fixar. Foi fundada em 1755. Portanto, é uma data fácil de fixar. Pai, morei ali, assim, naquela janela, era a janela que eu acho que a Paula tinha a minha cama, durante dois anos. Em outras alturas, morei em outros sítios em Estouro. Ok, a Universidade tem, de facto, assim, um ar bastante airoso e de verão. É, realmente, um sítio muito apresível, porque tem muitos postos estava a volta e mudaram-lhe os povos. É uma terça-feira à tarde, em meados de junho. O resto, ou é outono ou é inverno. A primavera, toda quase uma semana, o verão é uma tarde, terça-feira, e depois, enfim, o resto do ano já é inverno. Só para vos dar uma ideia, em 2 de setembro de 80, eu saí daqui de Portugal, estava 32 de aula, cheguei a Moscou, estavam seis positivos. Portanto, o choque foi grande. Ou seja, na maior parte do tempo, este é um aspecto da universidade, quando se tem só dias como este, que tem-se meia dúzia durante um ano, o que é normal, dos seis meses, de vir lá para aquelas bandas, é isto. Portanto, mais do que o frio, é a falta de luz, realmente se senta ali para aquelas bandas. Portanto, é, sem tirar nem de pôr, isto, durante muitos dias, às vezes, uma semana, depois, semanas seguidas. Ok, só para vos dar uma ideia de como é que era a venda naqueles tempos, aqui tem um aspecto, eu não estou nesta imagem, um aspecto de uma das nossas imagens, aspecto de aula de espectrografia, com os colegas da altura, juntamente comigo, naquele ano, eram dos 300 alunos e havia cinco estrangeiros, tolei três rolandeses, um colega do Tchad e eu, e os trabalhos de campo lá para aquelas bandas podiam ter este aspecto assim, quer dizer, não é um país muito grande, não há estradas para todo o lado, não vai-se para o canto, porque assim, a minha despedida, não há estradas para o Manel para o canto, não tem de se levar as coisas, às vezes, até que se tem de se arranjar do almoço, não é? Estas coisas vão se ver. Esta é uma imagem do meu quarto na faculdade, com os meus colegas de quarto na altura, o Raman, o Sash e o Kirill, e esta aqui, porque assim, esta colega já não me recorda, esta era a Irina, que ainda hoje é mulher do Raman. Foi uma coisa fantástica, hoje, ao fim, de 30 e tal anos, estamos em contato com o Facebook e dizemos larachas ao vivo, na altura, uma carta de capa lá durava 15 dias e era quando a coisa funcionava bem. Aqui uma imagem, também daquela altura, isto foi salveiro durante uma celebração do 25 de Abril, em 81, daí os cravos, os cravos vermelhos, eu estou por ali, vocês não se me descobrem, é, vocês podem encontrar por ali, também, por exemplo, é filho da terra, o Pedro Lima, o Pedro, sim, o Pedro Lima, aqui assim, que hoje é professor associado de matemática no técnico, este colega aqui assim, o Rui Miguel Maia, que acabou por não concluir mal o curso, mas que é arquiteto e foi o projetor, o projetista, do Garcia de Horta, porque ele é especializado em hospitais, onde foi eu que projetou o Garcia de Horta, e há aqui outra figura, que vocês provavelmente conhecem, não conhecem essa em barco, humilhados, José de Horta, o Iacine, ainda com um ar bastante, bastante jovem, é mais jovem do que eu, mas ainda bastante jovem, ok, o meu cartão de estudante, para terminar este introito, desde 81, 82, até 85, 86, ali, Pires Fernandes, Marques da Silva, Carlos Aldieto, normalmente se me chamavam, não é? Aqui há alguém, há alguns professores assim, que me deciam menos bem, que olhavam para aqueles nomes todos, e escolhiam o T, porque eram mais fáceis, o T, porque era o mais fácil, o T. Só para vocês terem uma ideia, os nomes russos têm sempre três nomes, o nome próprio, o Patronini, que nós já aprendemos em português, que é o Ich, ou Evna, ou Ovna, e o nome de família, Ivan, Ivanovich, Ivanovich, João, filho de João, da família do João, por exemplo, não é? Portanto, tem sempre três nomes, Não, porque eu sempre viês, o Gomes é Patronini. Não, perdemos porque já não os reconhecemos, os Alves, os Pires, os Marques, os Fernandes, os Sánchez, são tudo Patroninos. Marques é filho de Marques, o Pires é filho de Péu, Álvaras é filho de Álva, bem por aí fora, só que já perdemos a noção de que são Patroninos, em relação ao nome do pai. Só para vos dar uma ideia, quando me instalei na residência, vinha o colega a fazer o registro, quem é que estava nos diversos, nos quartos, e perguntava, Pires Fernandes, sou eu, ah, muito bem, Carlos Alberto, e Marques, é assim, mas sabes que estes morçamentos é uma quina de quarto? Aparalhava uns vídeos, um bocadinho, ao pessoal ter um nome tão grande. Eu, na altura, não fotografava muito. Os filmes eram caros, estava preocupado com os testes, com os exames e com outras coisas, não ia importar nada, e de facto não fotografava muito. Mas, com aqueles slides que sobreviveram, esse barco de Gorky, ou então, quando fazia trabalho de campo, ou viajava dentro da Núceética, conseguia, sempre aqui assim, como um bairro nos abdores, de barco, ou uma cervejão. Portanto, há algumas das imagens que sobreviveram. Portanto, andando para lá e para cá, realmente, a pessoa começa a gostar, a ganhar o gosto, a deslocar, sair de lá para cá. Portanto, este era o meu aspecto, em 1981, quando o meu primeiro regresso da União Soviética, via Praga, com as complicações, que são essas complicações, para dar uma outra palestra, depois de ter passado pela fronteira entre a União Soviética, aqui a Bélia, a Rússia e a Polónia, depois de ter atravessado o Número de Berlimi, depois de ter arranjado os vistos necessários da Almeida, no tráfico, da Checa da Lováquia, da Polónia, que era necessário todos os dias, todos os anos, arranjar, depois de ter ficado com o Passaporto, completamente carinhado, isto era só os carinhos de um ano, para lá e para cá, éramos carinhados três vezes a atravessar as Alemanhas, cada vez que passávamos de uma almanha para a outra, tal, um carinho, portanto, tenho passaportes muito coloridos. Como sou geólogo, o trabalho de campo, também, de alguma maneira, motiva, e é motivo de deslocação. Enfim, sendo geólogo em Portugal, depois fiz e faço o trabalho de campo em Portugal, tendo estudado em Oscovo, depois também fiz trabalho de campo nos atores de Oscovo, também fiz práticas de campo na Crimeia, também fiz práticas de campo no Cáucaso, no Norte do Cáucaso, na Tchétiena, no Xétia, no Taquistão, na Assétia do Norte, passei, em volta-se para o outro lado, para a Geórgia, em trabalho de campo, já andei para aquelas bandas daqui, há uns 30 anos atrás, também já andei em trabalho de campo, aqui para estas bandas, esta linha tem sempre, tem mania das grandesas, tem mania que é viajada, já é para o sítio certo, ok, não é nítico, é ali para a Baixa Califórnia, no Neste, portanto, já andei por um dia em trabalho. Depois, como nós ganhamos o gosto, recorre, enfim, lariar de vida, a dada altura, sempre que possível, junto também, há umas viagens mais lúdicas, e aí também já tive a oportunidade, enfim, andar por um antochinho, normalmente, como viajante independente, como mochileiro, portanto, e resolvendo as questões à medida que vamos avançando. Devo dizer que, em termos de fotografia, eu não sou um fotógrafo estrutural, ou seja, eu não fotografo porque tenho uma compulsão para fotografar. Eu fotografo sempre que estou em condições que se afastam daquilo que é comum, e então, aí sim, eu sinto necessidade de fotografar as coisas que vejo, para não me esquecer delas, para ter uma imagem, uma memória dessas mesmas coisas. Portanto, eu não sou um fotógrafo estrutural, sou um fotógrafo conjuntural. São as circunstâncias que me levam a querer fotografar. Por exemplo, aqui no meu dia a dia, eu não fotografo relacionado a por aí além. Quando vou em viagem, eu não consigo tirar o dentro da máquina, quer dizer, é uma coisa perfeitamente concursiva nessas circunstâncias. E, de facto, quando vou para fora, contactar com novas e diferentes habilidades, é que realmente nos dá essa vontade de fotografar-me. Como geralmente, também, viagem acompanhada, e este já sozinho não tem grande piada, tem que partilhar o que está a ver e a comer, enfim, eu acho que me ajuda a não ter uma viajada, é a quem? Convém, convém levar realmente companhia, dar jeito, e também permitir, em algumas circunstâncias, conseguirmos ver a nossa viagem, por exemplo, do lado de fora, que tem que ensino. No caso, eu estou na estrada, nunca. Agora já deve ter uma autostrada construída pelos chineses, mas na altura em 2006 ainda não existia, isto é a estrada número um para Nancurú, que na altura, isto era a parte boa da estrada, em que nós preparávamos para falar com as pessoas, que encontrávamos pelo caminho, ou quando parávamos para comer maçã-nocha ao meio do caminho, as pessoas que passavam, nós falávamos, interagíamos com ela, isso é parte de viajar, interagir com as pessoas, interagir com a realidade com que nos preparamos. Portanto, aqui podemos ver esta cena de duas perspectivas diferentes, do meu colega e da minha. Portanto, eram as pessoas com quem estava a falar, repare, enfim, num ar perfeitamente adaptado à câmera do pessoal, o que é uma grande vantagem de se viajarem em Fábrica, em África, é que as pessoas são fantásticas, super simpáticas e gostam de fotografia, de modo que se torna sempre muito interessante porque as pessoas não fogem da câmera, pelo contrário, acham engraçado aquela circunstância, é tão interessante para eles contactarem com um branco que parece um gás para ir para a Terra como para nós estar ali assim a falar com pessoas que vêm num mundo completamente diferente do nosso. É uma experiência agradável para ambos os lados. Eu achei que era capaz de ser interessante falar um pouquinho também dos aspectos como dos preparativos. Isto, infelizmente, não é só pegar o trouxo e usar para. Se antes prepararmos um pouco e a parte mais aparecida, mais chata mesmo da preparação é quando viajamos para países onde é necessário o visto e onde esse visto implica um certo número de requisitos de ter hotéis marcados ou marcar os hotéis e depois desmarcados. Já há umas falcatruas quaisquer que lhes permitam realmente obter o visto de entrada no país. Por exemplo, para a China foi necessário marcar na série de hotéis e depois de obter o visto conseguimos desmarcar. Para ver se essa tática não funciona porque eles são espertos e depois telefonam para lá para perguntar se a coisa que realmente já foi paga portanto aí temos que arranjar realmente alguém que conheci que depois puder ir lá. Tem aqui também um visto do Vietnano. Enfim, aspectos variados é necessário cumprir formalidades para entrar em determinados países. Para viajarmos para sítios um pouco mais exóticos convém ter realmente um pouco de cidade um pouquinho de vacinas em dia. Hoje em dia está na moda o pessoal achar que as vacinas não são preparadas. Certamente sim, por favor vacinem-se. E veem que tem aqui a poliomielite, a tifoide, o tétano, a tifoide, a meningite. Portanto, sempre que eu vou para uma determinada zona, antes de eu à consulta do viajante pergunto quais são as vacinas aconselhadas para aquela zona, vejo quais é que tenho e seguimos. São necessários comprar bilhetes hoje em dia como é que os façam se você pode comprar os bilhetes intensamente online. Antigamente não era assim. Aqui tem um exemplo de um bilhete de 1981, um bilhete de um escovo, um escovo de 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 um escovo, por exemplo. Tem aqui um bilhete chinês de um boi de, deixa eu cá ver, de Pequim, Peixin, para Xi'an, para visitar os guerreiros de Terracota em 2002, em 22 de 8 de 2002. Aqui um bilhete elétrico, ou melhor, sim, elétrico-tranvai, como os nossos aqui assim, de um escovo e aqui um bilhete de 1981 de comboio na Alemanha. Às vezes coisas muito prosaicas, como saber quais são as tomadas usadas no país de onde se vai. Nós achamos que as tomadas são todas iguais. Não, não. As tomadas iguais às nossas são desde a zona marcada à vermelha. Nos outros países há outras tomadas, portanto, se queremos realmente ter fotografias e a máquina carregada, convém levar os adaptadores certos e convém informar-nos primeiro a quais são as tomadas. a minha maneira de começar a organizar as coisas é espalhar as coisas na sala fazendo montes. A tecnologia, o montes dos carregadores, das pilhas, das máquinas, do GPS, o montes das meias, o montes das cuecas, o que é que eu preciso começando a saber a viagem, já tem tudo espalhado na sala, já começa a ver, já começa a sentir um saborzinho à viagem. Depois, no fim, é enfiar tudo dentro da mochila, esta coitada mochila, então ela já vai, e depois é enfiar dentro de um saco para, às vezes, em certas viagens, ocupar-vos para o carro para o carro, porque as mochilas caem no chão, caem na água, então para não ficar com tudo completamente encerrado, geralmente usava um saco deste estilo, também onde ele já vai, e desarparmos. Mas antes de desarparmos, há outra coisa que é importante, não vai arranjar um guia, não vale a pena inventar a polva, se de facto existem guias que passam na cidade ao longo do planeta, se existem guias que nos explicam em que parte da cidade é que nos devemos dirigir para apanhar o autocarro, para o OLE e onde é que podemos comprar o gueto, então não vale a pena estarmos a perder tempo a tentar descobrir essas coisas, de facto já existe um guia que diz que na rua tal da esquina, pergunto ao Zé Manuel o que ele vem nos guias, e já vai lá e depois resolve, é mais fácil. Portanto, estes guias são bastante úteis porque nos poupam bastante trabalho. Tem mapas elementares das cidades que nos permitem orientar-se, se a pessoa chegar às 10 da noite a uma cidade chinesa, não é tudo descrito em chinês, nem sequer tiver um mapa da cidade a coisa complica-se. Assim, com estes guias realmente a pessoa tem um mapa e diz, olha, a televisão do Mr. Bull fica logo ali à esquina da paragem do autocarro, e a gente vai lá e resolve o problema, não vale a pena estar realmente a inventar a polvo. Preparativos fotográficos. Bom, comecei em 1980 com uma máquina que não era minha, que era do meu pai, foi esta que levei, que ainda a tenho, está um bocadinho mais combalida, mas ainda a tenho. Depois, em 1980, eu comprei uma, arranjei uma Zenith Air, que eram aquelas máquinas que finalmente, quando nós regulamos tudo o que é para regular, já o tempo passou. Não é? Não é? Não é? Não é? Também não tenho muitas possibilidades a algum. Em contrapartida eram máquinas estranhamente robustas, mas não saí das campos à boca partinosa. Mas funciona, ainda lá está em casa, muito combalida, completamente riscada e assassinada, mas ainda lá anda. Depois, em 1986, quando acabei o curso, comprei esta frente a mim mesmo, uma Nikon F301, e aí as coisas começaram a funcionar um pouquinho melhor. E entrei na era digital em 2004, quando comprei esta compactazinha da Nikon, que permitiu realmente começar a fotografar. Como não estava limitado às películas e às revelações e isto e aquilo, era só carregar e descarregar, então uma pessoa passou de fotografar, a tirar 40 fotografias numa viagem, para tirar 400 fotografias num dia de viagem. E isso realmente marca a diferença. Porque a dada altura, mesmo que seja estatisticamente, quando se tiram 400 fotografias, há de haver pelo menos uma. Quatro, sete. Mesmo que a responsabilidade não seja nossa, há de haver uma que há de ficar bestial. E isso realmente aumenta muito as nossas capacidades fotográficas. A estatística, não há árvore, a estatística. E depois, em 2008, adquiria, a máquina que ainda tenho hoje em dia, coitada, que já teve que ir arranjar, ter algum pó, já teve que colocar um parafuso e tudo, aqui a borracha da objetiva já está a cair e tudo, que é aquela que eu uso na viagem, no campo, aqui e acolá, sempre com muito carinho, mas coitada, que é aquela que eu uso hoje em dia, com uma objetiva de 15, 105, que é aquilo que vinha associado à máquina. E é isto que eu uso. Eu não levo mais equipamento, precisamente para não andar carregado com... Eu vou viajar. Portanto, não convém andar com montes de equipamentos fotográficos até atrás. Normalmente eu saio numa bolsinha à cintura colocada daquela maneira. Portanto, passa a publicidade de uma daquelas bolsas da Crumbler, que tem a vantagem de conseguir enfiar lá uns cartões de memória, nem as pilhas que cabem ali, a máquina, e pronto, e está sempre disponível em qualquer circunstância. Eu posso guardar a máquina e ficar com as mãos livres, se precisar de agarrar de mochila e para o outro lado qualquer, mas sem encontrar qualquer coisa, também posso rapidamente sacar-me da máquina e ficar fora. Portanto, é prático, mesmo no campo. Depois também é um aspecto importante, são os companheiros de viagem, não é? Viajar sozinho não é grande piada, pelo menos para mim. De modo que nos últimos 15 anos, os meus companheiros de viagem e mais frequentes também aqui da Almada são o Jorge e Ana, também os meus companheiros do Centro de Universidade da Almada, e também nos últimos 15 anos, há lá também que me acompanhou várias vezes a China, o Peru, a Antioquia, a Rósnia, a Croácia... Enfim, aqui na grande mesquita de Bursa... Ok, então, lá vamos de novo. Vejamos, nos agotamos, vamos embora... E reparem, choques culturais, porque é isso, a gente lá vai. A gente lá vai viajar para apanhar o choque cultural. Se fosse a ver exatamente o que tu vai ver aqui, então ficava aqui e não apanhava via reia. Pronto, não. Coisa que eu sou lá, mas realmente nunca apanhei assim uma via reia à sério. Reparem-se, num avião começa logo o choque cultural, o quê? A gente tem que pensar assim, mas como é que coisa é que é algo assim, não é? A coisa é que eu lembro-lhe da Croácia, isto são as linhas aéreas do Qatar. Portanto, ele diz qual é que é a direcção que o avião leva, estávamos a voar para este, e qual é a direcção para a Meca. Portanto, no próprio avião, nós temos a indicação de onde fica a Meca. É engraçado, a gente descobre estas coisas. Muito bem. Pois um dos primeiros choques culturais que nós notamos, é que quando viajamos para sítios mais exóticos, é a língua. Quer dizer, não o chapéu, nem os números da matrícula, nem a língua. Nada, simplesmente. Há muita coisa escrita, variando só dos sítios em inglês, ou utilizando o alfabeto latino, mas muitas vezes não há absolutamente nada. Isto também não é problema, porque a data que nós habituamos a ser analfabetos, e pronto. A gente olha, mas não consegue ler. Ali, aquela foto era em Nagar Kod, no Nepal. Tínhamos ido para ver os picos nevados, mas como eu só conseguia já, de verão, durante as Verias da Costa, nessa altura, época, deixei-me de lá, porque se bate na época. E, portanto, aquela vez gostámos muito lá aí, vimos umas nuvens magníficas, tirámos uma cirurgia biológica e voltámos para cá. Esta é em Tailândia, na Tailândia tem aqui o alfabeto tailandês. Eu só percebi que ele me estava a fazer adeus, depois quando olhei, cheguei a casa e olhei para a imagem. Aqui em Moscovo, na Rússia, um placar com os anúncios do teatro, que está neste momento a decorrer no edifício ao lado, que é o teatro ali na área principal de Moscovo. E depois tem outras coisas assim, engraçadas, como por exemplo, num supermercado na Jordânia, enfim, quando não pode haver bebidas alcoólicas, tem aqui uma série de bebidas com um nome estranho. E muitas vezes, de repente, sou uma familiar com a supermercado. Supermercado, zero. No supermercado, em 2002, de Xi'an, Paraguilin, ou Kuilin, ou Kuilin, no sul, Yangshuog, e tal zona das estilos, daquelas paisagens científicas chinesas. Portanto, muitas vezes o que nós fazemos é pedir-nos atençãozinha à pessoa da pensão, que normalmente fala em inglês, ou pelo menos nós podemos dizer, olha, se nós quisermos comprar um cliente, escreva-nos aí daqui para lá, dia tal, às 30 horas. Por exemplo, vai colocar a bolazinha, afinal, guichezinho lá da estação de comboios, e depois, com o que for da besta. Espera que o público desuncione, não é? Neste dia a coisa não funciona. Por exemplo, nós queríamos sair às 6 da manhã, e não havia, só havia, por exemplo, companhiares 9, e depois ainda deu para nos entendermos. Mas é que na China, ainda para mais, há um problema. É que, como na China há várias línguas, mas eles utilizam nas diferentes línguas, ou são utilizados mesmo ao saberno, então as pessoas entendem-se de escrever-nos, mas não se entendem de falar-nos. Portanto, a prática de escrever-nos em outro livro, mostrar a outra pessoa de outra figura, e o que o outro escreve e mostra, portanto, há uma prática comum. E o que é mais ou menos como o português e o espanhol. Um escreve em português, mostra, o outro escreve em espanhol, as pessoas entendem-se escrito, mas escrito aquilo é como se ele estivesse a falar em alemão, e a gente não percebia nada. Só que depois, quando nós chegamos lá e nos damos assim um papelinho, e eles acham para nós como é que funciona, escrevem a resposta um papelinho e mostram-lhe. Tem que pegar um papelinho, vira a correr a pensão, e passa a ver a falar-lhe. Às vezes, às vezes, a coisa não funciona. Portanto, quando chegávamos ao objeto, apresentávamos isto tudo com a artificialmente consciente, e do outro lado respondiam de meio, significa que não há, não temos, e dizem, pronto, ok, agora, temos de voltar atrás, voltar a escrever tudo outro vez, tentar uma avó, enfim, o começo tinha a ser apoiado. Nos paisarmos a mesma coisa, devíamos, por exemplo, para nos escrever o nome da... da estação dos autocarros, obrigado, não é? E portanto, depois chegávamos ao taxista, mostramos o nome da estação do autocarros, e lá vamos nós. Às vezes, para essa estação, ou outra qualquer, mas está bem, portanto, a coisa... a coisa... mesmo quando, mesmo quando o pessoal não fala línguas, mesmo assim, entendemos. Por exemplo, em Amã, encontramos um taxista, que era um... bom, o senhor era um espetáculo de comunicação, ele não falava inglês, já até entendia-se, então quando nos sentávamos lá, perguntávamos quanto é que gostava, e tal, ou perguntávamos para o taxista, e dizemos, paga, mas é o taxista e tal, e ele diz, sim, 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 o taxista, enfim, e depois a pessoa senta-se, ele arranca, ele olha para mim, e faz um sujeito gesto, sim, não é? assim, depois... sim, bom, eu tenho um sim de segurança, porque senão, se estiver no meu trabalho, eu saio pelo... 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 sim... sim... e depois quando nos dão um bilhete, o bilhete tem este aspecto assim, afinal tem que comprar-se o bilhete do autocarro, e a pessoa tem que perguntar três vezes, que horas é que é o autocarro, quando é que sai, a dada altura eles começam a fartar-se de nós, e dizem assim, não, sente-se, sente-se, pelo amor de Deus, quando é do autocarro? as pessoas, que não, 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 não... é isto? Não, 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 não... E este é que é este? Não, não, não. Não é que, isto é sempre aquelas coisas de Márfia, seja todo dia não pergunta, passa o autocarro, é isto, não, não é o outro! Os comboios da India têm às vezes assim um aspecto um bocadinho, Enfim, que haviam-se no mar... Enfim, os alojamentos... Não, isto não é um alojamento. Isto é o que faz mal. É magnífico, realmente. Os alojamentos, às vezes, podem ser bastante... Simples, hein? Reparem, é um sítio asseado. Havia uma vez que tinha outra, mas nada, nada especial. Mas é um sítio... Isto é dando um trek na base do Anapurna. Portanto, iamos de aldeia em aldeia. E nestas aldeias costuma haver alojamentos básicos que são conhecidos pelas próprias pessoas da aldeia, claro. E este é o aspecto. Havia outros cá, havia outro aqui deste lado. E aquilo, como era época mais, época das chufas, em Agosto, havia muito espaço, portanto, de ficar à janela. Isto era a mochilinha que levava-se para aquela carinhada de 5 dias. Portanto, era aquilo. No fim do dia, a pessoa tinha que lavar as maíngas e tal. Tava bateria em este dia e lavava. E depois, fazia a mochilinha. Fazer o one zip da mochilinha. Estendendo-se à cama. Aquela almoçadinha que a gente traz de casa daquela da Decacom. Agora tinha isso que solava. O equipamento de espaço. E estamos prontos para passar a noite. Aqui uma casa bem, bastante simpática, bastante abrazível. E, por exemplo, pegamos chiqueiras no hospitalinados. Estava aqui de cima. Como vocês podem ficar lá, tem que ficar a ver de outras casas de banho. Que eu não vos vou mostrar porque eu gosto de vocês. Assim que é uma almoçadinha que eu tenho que usar aquilo que tenho. Portanto, a dada altura, talvez uma das situações mais engraçadas foi... De lá de Titicaca para Cusco. Apanhámos um autocarro e, a dada altura, lá no Moldi, pelo Anandino, o autocarro para. E para o pessoal irá a casa bem. E do outro lado da estrada... Havia algumas outras outras casitas e tal. Num sítio onde se podia comprar umas bolachinhas. Do outro lado da estrada havia um muro. Um muro assim como 10 metros de comprimento. E de um lado dizia ombres. Do outro lado dizia morrer. E o pessoal lá vai. As senhoras vão para um lado. Nós vamos para o outro. Depois quando chegamos ao outro lado do mundo, nós queremos. É o resto do outro plano. É o resto do plato. É o resto do plato e quando a gente agora a bola ao mundo. É o resto do plato. Mas a qual é a terra doilha mais... O lugar é um muro, então... Essas coisas são assim mesmo. Para deixar... Aqui, outra daquelas situações em que conseguimos ver as duas situações. Aqui assim era a caminho no norte de Moçambique, a caminho de Temba, a antiga Porta Amélia, em que parávamos junto a uma aldeia. O pessoal em Moçambique é fantástico. Realmente, o gosto que têm, até que elas fotam, é extraordinário. A pessoa vai de carro ao longo da estrada e diz, olha que engraçado, na aldeia, as senhoras a fazer o pirão, a gente pergunta, para aí assim para tirarmos uma fotografia. Para de tirar a fotografia, quando olha a aldeia, já estava o pessoal todo alunhado, já estava todo bom, já está tudo pronto para a fotografia, para receber o estranho. E o pessoal muito risonha, porque estava ali assim, estava tudo na Guilhofa, por causa do meu ar tatusco. Aqui é a mesma imagem, mas vista do meu lado. E esse pessoal ali no norte de Sandique. Uma das vantagens da fotografia digital é que agora tem o ecrã. E nós podemos mostrar as fotografias às pessoas. E isso é um icebreaker. Porque as iletrofuguesas não funcionam muito bem. Mas é realmente uma circunstância que quebra realmente as barreiras e que força precisamente a comunicação. Porque mostrar a imagem às pessoas, o pessoal já não gosta, está chequeada, não é? E uma vez vista a imagem, depois começa a chamar o resto do pessoal conhecido para tirar a internet. Este também não resolve-se ver. E então gera-se ali assim um momento de partilha e de troca de impressões. Portanto, aqui era ainda com a Nikonzinha pequenina, em 2006. Isto é ainda de Moçambique. O forte é ali de Moçambique. Com o pessoal a ver as fotos que tinha tirado naquele dia. E isso é muito engraçado. Mais pessoas. Aqui uma vendedora vietnamita ambulante. Um barco na zona da Long Bay. Um barqueiro vietnamita. Aqui agora vou passar um pouquinho mais de pressa. que a gente não ficava a ficar tarde toda. Também temos coisas deste estilo. Isto é em Old Moon. Um passeio dos famosos, dos impersonators, dos imitadores. Portanto, temos caras com o Tom Cruise. Portanto, o pessoal basicamente ganha a vida. Tirando fotos com as pessoas que passam para ficarem com uma foto com a sua estrela favorita. Ou um camponês num dos caminhos que fizemos no palco de alguém na aldeia. Ou motocay nos Estados Unidos. Quer dizer, nós dos filhos temos uma bem-sívida ideia dos motocay. Que são uns gajos para blagrões, super intensivos. Que a nós tivemos uma pergunta. São os gajos mais baixosos, mais simpáticos, mais bem aplicados que eu já encontrei toda a minha vida. Os motocay das árvores são todos cotas. É tudo pessoal, da minha idade. Já fiz a idade e tal. Temos um papo super simpático para termos aqui uma foto. E pronto, a ver que vão. Gente cristalmente simpática e comunicativa. Sente aqui parada. Estava a tirar uma foto junto ao ponto de Rashmour. Voltei a esta por uma razão. Porque eu dei-vos uma indicação errada de última vez. De facto, eu pedi a este senhor para tirar a fotografia assim. Não fui. Estive a rever as minhas memórias. A ver a sequência das imagens. E de facto, nós estávamos a passar pelo seu estabelecimento. E eu estreitei. Ele sorria porque eu pedi para tirar a fotografia. E foi assim. Não foi ao contrário. Reparem. Foi só uma coisa que eu reparei só depois de tirar a fotografia. É a imagem que ele tem que andar no escritório. Portanto, a última ceia devia ser, portanto, um cristão cócter. Mas eu, na altura, não havia percebido. Não havia percebido isso. Mas, lá estava indo. Ele até seria levantado. E disse. Não, não. Deve estar assim. Assim é que está perfeito. Estava no seu estabelecimento. Aqui na Síria. Há a porta de uma única fé. Também pedido para tirar a fotografia. Este senhor disse que sim. Ou eu penso que disse que sim. Este aqui, assim, não estava pelos ajustes. Portanto, tapou-se publicamente pelas notícias do dia. Duvido que ainda lá estejam. Da maneira como as coisas estão na Síria, a coisa está muito complicada. Portanto, aqui na Rússia, mudando-se das pessoas assim. Atenção. Aqui para os cadeados. Não, porque é assim. Não vou falar. Sempre isso aqui do outro parque. A faculdade é aqui dos chineses. Cristina e Igor para sempre. Portanto, esta tradição também é muito engraçada. Esta é uma tradição chinesa. Eu encontrei esta tradição dos cadeados nos templos chineses em 2002. E depois, portanto, começa a encontrar também no Ocidente. Lataia, os tais choques culturais, nós chegávamos num determinado sítio. Tinha um templo famoso, e assim que saíamos do autocarro, tínhamos mochinheiras atrás de nós a tentar vender-nos cadeados. E a gente disse, mas eu não preciso cadeados. Não tenho um cadeado. Não tenho um cadeado. Não preciso. Não preciso. Você não entendia a existência das cadeadas a vender-nos cadeados. Só depois, mais tarde, é que quando chegamos lá, percebam, não, não. Os cadeados faz parte da tradição de chegar lá e ter lá na Andra Graia. E, digamos assim, problemas de comunicação destes são múltiplos. Porque as pessoas chegam a um sítio qualquer. Vão a vender, não dá-los parcelos, mas toirinhos de loiça. Não tem graçaço, muito cruz. Posso fazer? Quero que era um toirinho. Ele dizia, não, não, não. Dois, leva-nos assim. Não, não. Só preciso um. Não, não. Dois, dois. Depois, enfim, de uma certa confusão, lá conseguiu levar só um toirinho. Pois é que o senhor, eu olho para as casas. Todas as casas têm dois no colhado. Um de um lado e o outro. Um de um outro. Por isso é que a senhora não estava a tentar vender os dois toirinhos. Não é? Porque era o parque, não é? Mas não, não. Era o turista do parque. Só queria um, pronto. A senhora lá vendia um. Não, são dois. E agora só tem metade da tradição lá em casa. Um metro de um escovo, não é? Um metro de um escovo, não é? Um metro de um escovo é muito, é muito longo, é muito comprido. A dada altura, a pessoa passa tanto tempo lá dentro e começa a ver tudo desfocado. Não consegue passar, não tem, a doença de almero. Então, tem que complicar um bocado com a visão. Bom, e agora algumas imagenzinhas em estado, para não nos alongar. Aparei aqui uma visão de conjunto de uma das partes da Baía da Alonga, Baía do Dragão, no Vietnã, com ovos. Isto é, tudo junto à estrutura de turistada. Portanto, os barquinhos, com tudo o pessoal, onde a proponar que a outra é, de certa forma, no sentido mais crítico. Aqui uma imagem da exposição, material aeronáutico no museu, das forças armadas em Moscouco, que vê as estrelas que vêm esses dois lados. Aqui, coisas variadas. Uma imagem de um fim de tarde no Canyonland National Park, nos Estados Unidos, de Utah. Aqui uma visão mais larga de um canudo, mas é a pirâmide do sol em Teotihuacán, nos arredores do México, ali em Grésio, no Meias de Grésio. Os preços dos novos aulas, das porteiras. Aqui a praça das Cercaderais, no Creme. Ali, a Cercaderal de Comedição do Nome Terrível foi por do lado. Um intercâmbio de trânsito no Parque Yellowstone nos Estados Unidos. As ruínas de Palmira, na Síria, já uns 100 km da fronteira bem, o interior da Síria, já próximo das fronteiras do Iraque. O render da guarda no Castelo de Praga. O render da guarda junto às muralhas do Creme, que está escrito em Stalingrado, com a estrela da cidade heróica da questão mundial. O render da guarda no Palácio Real de Barcóquio. Uma paisagem que ia ser ali na viva faça da porta da carreira, na fronteira, mas não é do Bryce Canyon, nos Estados Unidos. O pessoal em Penome Pé, no Camboja, ao fim da tarde, de parar-se para ir, enfim, para a noite. Uma rãzinha, a altura, numa ilha nas Caraíbas, no Panamá, onde estava o seu trabalho de campo. Esta rãzinha, que foi identificada aqui há pouco tempo, tinha, para ir, uns 3 cm de comprimento, gerou o mínimo. Um vendedor numa feira-da-ladra em Bangkok. E claro, se querem ter realmente um público interessado e participando, então têm que falar com as crianças. As crianças também são curiosas, não estão, enfim, ainda, digamos, contaminadas pelos preconceitos e pelos joelhos que os adultos, nós, de cá e outros de lá, têm. Portanto, é sempre... Mesmo que a gente não se entenda, é sempre mais fácil de entendermos com as crianças. É assim, a gente olha para elas e risa, elas olham para nós, risa e quantos estão boas? Obrigado. Pouco. Com esta, com esta despeça, haveria muitas mais, mas isto, enfim, o tempo é o que é, de modo que podemos chegar por aqui agora, apenas para recordar uma, um ditado popular de português, que hoje em dia não é muito conhecido, que é, precisamente, mais vale viajar pelo tráfego. Precisamente, voltando ao início, de facto, se viajarmos, não se nos colocarmos como acordo, mas se viajarmos, realmente vamos aprender, vamos aprender com as novas qualidades, com as novas situações, mesmo quando as coisas correm mal, aprendemos, aprendemos a para a próxima, não cair em aquelas mesmas situações. Portanto, daí que viajar seja uma boa experiência e então mais logo que viajar pelo tráfego. Dito isto, jovens estudem, não é? Agora que faça-me desafio, porque já está na minha boa apresentação, portanto, faça-me desafio a acessar questões que quero. Não, não sei por que tinha alguém falhoso. Até que tenha começado a comer falhoso, aqui em Almada, onde o pessoal era meio dia para aqueles que quer apanhar falhoso, depois eu tirava os passos feio e tinha as para de mim um falhoso. Era assim uma espécie de rio de passado. Portanto, há uma coisa superfície de criança, também é justo para dizer, a gente tem que ter que me desajude, portanto, não... Só que agora o Ministro tem que ser... Se não há perguntas, agradecemos a vossa presença. Obrigado. Se não há perguntas, agradecemos a vossa presença. Se não há perguntas, se não há perguntas. não há perguntas, Não, estejam ao contrário, sério. Não há perguntas. É uma narrativa de viagens, não é o Final Mendes Pinto. É um Final Mendes Pinto, é um Final Mendes Pinto, é um Final Mendes Pinto, é um Gás, que é da escola às costas. É assim, não há perguntas. Há uma pergunta, a gente se mandou lá pós e aqui todos os cintos, não há perguntas. Mas de qualquer maneira, por exemplo, o poder da imagem, porque é espetacular, é narrativa também, dos tempos e os tempos. Sei lá, porque... Exato, exato. Nós hoje em dia temos essa dançagem, é que além de vermos com estas imagens, recordarmos em movimento muito mais em detalhe daqui por onde passamos. É como estava a dizer há pouco, em relação àquela fotografia do moço egípcio, que nós já não nos lembramos bem de todos os detalhes. A gente estava a contar se eu tinha pedido a utilização ou não. Eu estava com a ideia de que tinha sido ele que nos tinha chamado. Mas não depois tive a ver a sequência das imagens. E não, realmente, eu que lhe pedi primeiro, porque a primeira imagem que eu tenho é dele sentado, ou depois é que tenho é dele à porta, eu pensava que era ao contrário. Portanto, o facto de que temos todas essas imagens ajuda depois a reconstituir a própria viagem. Hoje em dia já é possível tirar tantas. Eu vou entre as pessoas ao luxo, quando vão passar a fotografar também as placas toponímicas. Quando elas me dizem alguma coisa, não é? E isso permite, porque as imagens hoje em dia nos metem a data da foto, agora até já as coordenadas GPS registro, eu ainda o GPS à parte, não é? Aqui uma foto, eu marco um ponto, e aquilo depois tenho que ter coordenadas o relógio do GPS com a foto da máquina fotográfica, e depois sei para onde andei. Mas para mim, realmente, hoje em dia, reconstituir para onde é que andámos, os seus episódios, as peripécias, porque é possível ver as imagens aí daquilo acontecendo, e isso faz-nos recordar muito mais rapidamente essa cidade. O fenómeno escuto não conhece a hipótese, daí que o feito, o narrativo deles, é ainda mais extraordinário. Eu lembrar-se todos aqueles detalhes, aquelas peripécias ao fim daquele tempo todo, eu lembro que algumas delas, o narrativo deles, os mundos mortais deveria esquecer, não é? Portanto, não, não, nesse aspecto. Eu gostei muito daquele início, quando, ao tempo de quando a tela do Estado infantil então chega, a altura da universidade e a comparação com o que está aí, o poder da imagem é incrível, ela é uma coisa super simples, nós, como professores, também temos que captar esses pequenos por nós, que nos prendem, que prendem-se e o que o que preparam é o favor. Portanto, a sua comunicação, em termos de imagem, de diante. Muito obrigado, muito obrigado. É bem que tentaram prender uma ideia de que não se eu tenho, por causa de uma fotografia. Estava a fotografar, eu viro no aeroporto, tal, e ia ser uma empresa não chopeada, não, 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 não. Mais uma questão? Sim, sim. E este anariado? Sim. Como vai ser portugueses depois, neste anariado? Olha, é solitário, sabe? Porque nós não encontramos portugueses nestas viagens. Não, não é muito raro, é muito raro cruzarmos com portugueses viajando por esse mundo. Elas já têm mais variantes, mas, presumo eu, mas é muito raro. Lembra-me ter encontrado, curiosamente, com moças viajando no Nepal, com moças e mulheres viajando na Índia e no Camboja, mas fora desses locais, de facto, não encontro muitos portugueses. E agora que falo no assunto, é interessante, mas sempre que o produzei eram grupos, duas, três moças viajando em... é muito raro encontrar portugueses. Nós produzamos mais frequentemente com... antigamente com espanhóis, agora não sei se a crise também os atingiu, e não se encontram muitos espanhóis, e dentro dos espanhóis eram muitos portugueses. Franceses, italianos... não nos cuidamos com o norte-americanos. Os norte-americanos também não têm uma... não se sentem à vontade a viajar por um... eles deslocam-se, vão até lá... E aí, eu já vi a gente que está defendido, que está defendido, é um país fantástico, que os norte-americanos que eu conheço são pessoas cataculadas, mas... não temos isto nenhum mal. Até mais uma piada. Os norte-americanos deslocam-se até ao sítio e bombardeiam-se e voltam-se para casa. Não, 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 viagem bonito, não há... E aqueles que se deslocam dessa maneira, chegam lá, veem onde é que é lá, que nós vamos para casa, que não ficam para almoçar, não ficam para as minhas feridas... E, de fato, eu não tenho muita essa apetência, mas já viajei com colegas de Norte na Campa, sempre para Cabo Verde, sai aquele pessoal lá em Cabo Verde, e são pessoas, inclusive já de alguma idade, com a dignidade mais velha do que eu, pessoas reformadas, geólogos... Eles sentem-se lá também numa casca de Cabo Verde, com uma placa qualquer, mas gostam também de experimentar e de verem, de ir à casa da senhora, não sei quantas que eu nunca chupa e tal... Perfeitamente à vontade aí. Agora, os Estados Unidos é um país muito... muito diverso e muito dicotómico à metade dos Estados Unidos, porque é fantástico, interessante e afável e hospitaleiro, e, ao tanto, há que a gente já é de chanceiro. E isso se nota-se muito claramente. Para além das pessoas, o que é que ficou do mapa indecisivo a mais forte que nunca tiverem para nos amigos? As paisagens, mas mais as pessoas. Eu confesso que, apesar de ser geólogo e apesar da viagem natural também lhe agradar, claro, viajando, eu papo tudo, não é? Quer dizer, eu até posso viajar no feijoito, é uma questão de estado de espírito. Portanto, se é para viajar, eu vou. Agora, tenho uma apetência muito grande por cidades exóticas. Os cítulos onde realmente as pessoas sejam muito diferentes, a comida muito diferente, o ambiente muito diferente... Esses cítulos a mim realmente digem mais e são coisas que descartam mais a minha atenção e a minha curiosidade. E, nesse aspecto para estar Moçambique, cidades-cidades não têm. Portanto, não há grandes centros urbanos construídos com uma história ilumada. Não há quem tem esse aspecto muito recente. Portanto, aquilo que se destacou mais para mim em Moçambique é a possibilidade das pessoas. E, por exemplo, a facilidade com que as pessoas se relacionavam ou não se relacionavam. São realmente pessoas muito respeitosas. Não invadem o nosso espaço se não sentirem que existe da nossa parte uma... Não queria chamar-me de uma automização, mas uma anuência para usar um episódio de cor e justiça. Nós costumávamos ter um... Vou ver que é de quatro, de quatro, de quatro. Temos a usar de uma tudo. E, de modo que comprávamos mantimentos nas alveolas, nas vilóias que foram passadas, e era muito curioso que estão carcaças de maninhas e não riscou o meio. Como, claramente, a gente não são muito pequenos. E, depois, parávamos assim no meio da estrada, no meio do mar, para fazer uma coisa para o tempo. Então, abríamos a parte de trás da caixa, da quatro. Claro que montávamos ali como cartão, um jornal, uma coisa qualquer, uma toalhinha, uma mesa, e estávamos ali assim, a fazer a chambosta e tal. E estávamos naquela... naquela... naqueles campários, quando vem um senhor de bicicleta e para, assim, um de nós, assim, uns 5, 10 metros, que monta da bicicleta, e ficamos ali assim, e estávamos ali assim, uns 5, 10 minutos. Quando vem um outro e chega ao pé dele e diz assim, será, varia? O outro diz, não, ele não revolve. Ele diz, não, 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 não... É que fará o maior que você está ali. Só um dos nossos portugueses. Os que gostaram de experimentar, de um bocadinho dos autores, que passaram a ser experimentados que estiveram ali um bocadinho e apesar da aula, até bom, então estamos juntos. Lá se meterão na bicicleta. Mas isso aqui é uma só política, quer dizer, não. E neste aspecto, as pessoas foram... as pessoas param, de repente, e de pensar assim... Ah, apareia no meio do mar, agora para tirar aqui uma fotografia. Rapaz, eu de repente quando a gente olha, já estava um monte de gente a ver o que é que há para fazer, o francos a fazer, e tal. Eu, por acaso, não incluí aqui, tenho uma fotografia muito engraçada, um bocado da altura, isso é encontrar as Tremiteias, que era uma coisa que eu nunca tinha visto, que acho fascinante, e então eu estava até o jogo. Era tirar uma fotografia ao lado de uma daquelas Tremiteias. Eu ponho-me, sentado lá armado em John Living, some guy's water, ali assim, sentado ao lado da Tremiteia, já começa a vir o pessoal que estava ali ao lado, a juntar-se a mim e a juntar-se a mim e a juntar-se a mim. Então eu sentado, não é? Com o pessoal à porta, tive muita porumada. Depois eu saio, pego na máquina e digo a fotografia e a fotografia já estão os putos. Na fotografia que não dava a obra, já estão os putos. Porque eles vão na sua pose. Quer dizer, pronto, quer dizer, não é preciso sair de algum momento, enfim, não é estranho, o pessoal já estava à vontade, já estava a querer fazer a sua pose. E isso, de facto, foi realmente o melhor daquela que a gente fez, lidar com o pessoal. Do ponto de vista profissional, qual foi o sítio onde me achou mais interessante estar, a vermos de investigação? Do ponto de vista profissional, também junta do ponto de vista profissional e do ponto de vista de viagem. O sítio mais isolado onde eu estive e também mais inserçante. Interessante por uma razão, porque como era mais isolado, já não iam lá colegas nossos há muito tempo. O sítio foi numa ilha chamada Escudo de Varáguas, que fica ali a uns 20 km da costa dos Mosquitos, no Panamá, na Zona de Poucas del Toro, nas Caraíbas. E é uma ilha deserta, ou seja, é uma ilha onde não há populações permanentes, só há umas cabanas dos pescadores que vão lá, normalmente, para a pesca da lagosta. E na altura em que nós lá fomos, porque era aí, porque não há, nós fomos em Fevereiro, mas eu só consigo fazer férias, fundamentalmente, em Agosto, porque enquanto professor, tenho que ter 25 dias de férias em Agosto. e o trabalho também, geralmente, faço ali entre Janeiro e Fevereiro, que é aquela fatia temporal entre o primeiro semestre e o segundo, quando estou mais liberto de diálogo. E fomos até lá, nessa altura, com a ajuda da Smithsonian Institution, porque o Panamá tem uma forte ligação aos Estados Unidos, claro. E então, a instituição, o Smithsonian tem um Instituto de Investigação Tropical lá, e com várias bases, e dá um apoio logístico. Nós pegamos, mas eles dá um apoio logístico, que é fundamental, no local. E então, eles forneceram-nos um parque, e um skipper, que era a pessoa que realmente sabia onde estavam as ilhas, porque nós reuníamos as ilhas, não queríamos ir, mas ele é que sabia onde ir. E então, para ir até essa ilha, ainda é preciso navegar umas duas a três horas até lá, e a dada altura, nós estamos completamente isolados, porque já não vemos a costa, e ainda não vemos a ilha. E nessa altura, a gente, pronto, tem que ter confiança no skipper, não? Porque ele está a navegar à Rússola, ele sabe que estende até ao cabo não sei quantos, vira para leste. E depois está na dada altura de ver a ilha, não é? E, portanto, é assim um bocadinho tipo, finalmente, expul, não é? Quando chegaste ali ao cabo do ajudador, viras à direita, e depois um dia, acho que é um bocadinho, não é? Viras à direita, e depois, olha, um dia, acho que é um bocadinho, não quer dizer assim, é a mesma coisa. Portanto, a dada altura, no meio daquilo, estou sento assim, um bocadinho forte, mas eu não sei nadar, não é? Portanto, vou de colegio aqui e tal, não sei coisa, e diz, não, não, eu não estou preocupado, eu não estou preocupado. E, de facto, tem a minha parte engraçada de ser um sítio completamente desnudo. E a surpresa de a gente chegar à praia, quando achei televisões. A praia estava completamente desnudo, por causa de televisões. Chegaram lá, na altura em que as televisões haviam simscópio. Portanto, o simscópio, basicamente, é uma boia flutua. Portanto, deverá ter havido um conventor que foi guarda-fora, ali naquela zona da Caraíba. E as praias estavam-nos, um bocado, enfiados na areia. A gente estava na aldeia, a gente estava assim, de cima do qualquer, ficavam assim umas sete confissões em fila. Sabe o que é que ele me lembrou? Lembrou-me-se que quando eu ainda não fui, ainda não fui, mas no dia que estava a ir à Ilha da Páscoa, tem aquele alinhamento, portanto, de sete ou oito, bom raio, olhando para o oceano, e o pessoal, de repente, desembarca ali, e tem sete televisores ali assim. O que é mais fantoso é que tinha sete televisores e não havia nada de jeito a dar. Nada, 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 só requeriam, só requeriam. Eu só quero, antes dos principais, teres outra carta. Com certeza. Soldado. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu acho que sim, desde que há também oito séculos, a Câmara da Almada, quem está representado, não sei, a Dra. Paula Sousa, a Dra. Eunice Figueiredo. Não estão. Não estão. Está a Ilena. Está a Ilena. Está a Ilena. Está a Ilena Martins. Augusto. Exatamente. Ah. Pronto. Esta também foi a nossa viagem, mas a nossa primeira partida acaba aqui por continuar. A edição. Então, é só dizer-vos que ficava agora aqui, temos um autocarro, se não ainda continuaríamos. A primeira partida saímos do Convento dos Capuchos, verdade? O destino foi fazermos três grandes paradas. Foi a Estácula, que foi o Espírito, onde foi feito o primeiro momento de celebração dos quatrocentos anos da publicação da prevenção do Convento do Espírito. Depois, andámos aqui neste espaço, onde tivemos também um momento muito interessante em torno da explicação dos painéis de José Ribeiro. e depois fomos, também num momento muito feliz, à Oficina da Cultura. Depois almoçámos de corrida, ali, nas proximidades, e chegámos a tudo. O que eu preciso dizer é que o comunicador, porque os seus filhos foram ótimos. Eu também sou viajada e encontrei, não fui a esses filhos todos, fui a outros também. Encontrei tanta afinidade. Mas o que eu queria dizer é que o comunicador, a qualidade do comunicador, a qualidade do discurso, e já que estamos a falar de língua, a qualidade e a propriedade da utilização de língua portuguesa, muito excelente, senhor professor. E, além de mais, o sentido do humor, que perpassa toda a comunicação. está lá, está presente, e agarra-nos, como eu estava aqui já, para que consigo outras coisas. Além do professor Ernesto, venceram muito bem pouco tempo, é um prazer. em língua portuguesa, não sei. Agradecer à Câmara Municipal da Amada, agradecer a oito séculos, língua portuguesa, e agradecer a nós todos, a cada um de nós. Agradecer ao imaginário que está ao lado, e agradecer a todos os fotógrafos, os comunicadores deste país, bem-ajam-nos. A viagem continua à próxima, anunciaremos. A próxima. A próxima. Já agora, a próxima, é na próxima terça-feira, no auditório da Casa da Cerca, o Sofia e Brustos, uma viagem a propósito da fotografia, às 15h, pelo professor Pedro Santos Maia, que é professor de mestre em filosofia. Na quarta-feira, dia 26, às 15h, no auditório da Escola Solidária de Casinhas, de ser mulher em turquês, da antropóloga Cláudia Vaz. Estaremos todos seguramente lá, e serão bem-vindos, com certeza. Mais uma vez, agradeço a nossa professora, e ao Carlos Marcos, e ao Carlos Marcos, e ao Carlos Marcos, e já agora, podem visitar as exposições, as 15 exposições que, neste momento, estão a poder, dizendo que Estrelos em Almada, que está na programação, que podem retirar a saída, no Desdobrado, Estrelos em Almada, duas em Setúbal, e como sabem, esta é uma organização, mesmo da fotografia, que é uma, tem uma equipe importante, e que é promovida pela F4, a Associação de Vaz e Cultura, do qual, quase todos nós, que conhecemos, e o Almada Fórmula, e o Almada Fórmula, não, e que são o Almada Fórmula. Obrigado, reaja, e até mês.